. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O canal de velocidade é recortado à frente. 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 A saudade jamais, viver eu não tenho Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo Não era pra ser assim, eu te apago demais E que preço eu tô pagando o teu risco Seu amor pode morir, onde ela pede Que a paixão te devora, me lembra assim Que eu desejo eu ter, ficar sozinho Sem tantas vezes me deixou a dor É por isso que agora eu preciso ir embora Só você pode mudar a minha decisão agora Sabe nos escondos deste amor, este é uma coisa boa Tô com a tua vida Tô com a tua vida Tô com a tua vida Tô com a tua vida